sobre essa trajetória dele, a sua luta de muito tempo dentro do Partido dos Trabalhadores e atuando também na cultura, atuando na área de direitos humanos. Paulo Assunção tem 46 anos, é produtor cultural, filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1989, onde iniciou sua luta política, participando do movimento estudantil, popular e de direitos humanos. Teve papel importante na gestão da ex-prefeita Luiziane Lins, que fez duas gestões aqui na cidade de Fortaleza e fez história. De 2005 até 2012, Paulo esteve participando das gestões de Luiziane Lins. Atuou como assessor de Cultura e Juventude da Secretaria Executiva da Regional 4, idealizando e promovendo ações, aqui está a Regional 6, é isso mesmo, idealizando e promovendo ações em parceria com comunidades, associações, ONGs, escolas. Ações estas que estimulou o desenvolvimento e a descentralização das políticas de cultura e juventude em Fortaleza. Querido Paulo Assunção, seja muito bem-vindo ao blog da Dilma. E aí, gente, para você que está aqui nos ouvindo, não se esqueça de se inscrever, se já não for inscrito, dar a sua curtida, compartilhar, convidar amigos para que assistam e ajudem a gente a fazer esse bloco de resistência na internet. E a gente precisa desse apoio e conta com você. Paulo Assunção, vou dar a palavra para você e estou muito feliz com a sua presença. E eu queria te perguntar, vamos contar sobre a sua história? Eu queria saber da sua história, tem muita gente que te conhece, você é uma pessoa respeitada, conhecida, mas tem muita gente que não conhece ainda e eu queria que você contasse a sua história. Como foi que você começou a sua militância? Primeiro, um grande abraço nessa conversa com a companheira, grande companheira, Sila, também uma militante da arte, da cultura da nossa cidade e é uma satisfação estar conversando contigo agora. Também agradecer ao blog da Dilma, à mídia alternativa, todos aqueles que fazem essa resistência em um momento tão difícil que o nosso país atravessa, com o avanço da extrema-direita, o avanço do obscurantismo e nós aqui, democratas de esquerda, estamos fazendo essa resistência. É muito bom ter esse espaço e um abraço muito forte ao Daniel, que também é um militante que ajuda muito aos pré-candidatos, às figuras públicas do Partido de Esquerda, para fazer essa resistência utilizando esse equipamento magnífico para esse tempo difícil, que são as mídias sociais. É, Sila, eu fico, assim, numa felicidade muito grande, realmente, de falar com você, porque você é uma pessoa que a gente aprendeu a gostar e a respeitar ao longo da sua trajetória, sempre em defesa da arte e da cultura na nossa cidade. Isso é muito bom quando a gente percebe que tem mais gente envolvida na arte, na cultura, fazendo lives, fazendo movimentos, porque as pessoas que vivenciam, que gostam e que são da arte, da cultura, geralmente são pessoas mais sensíveis, são pessoas que têm um olhar muito mais humano. E quando pessoas dessa qualidade estão ocupando qualquer tipo de destaque, qualquer lugar de destaque, seja em gestões públicas, seja na mídia, qualquer canto que seja, são pessoas que geralmente vão olhar para as pessoas com o olhar que o presidente Lula sempre olhou, com o olhar que a presidenta Dilma sempre olhou. Isso muito nos alegra. Eu posso te dizer também que a minha militância no Partido dos Trabalhadores começou em 1989. Eu, ainda com 16 anos, fiz a minha primeira filiação interna no Partido dos Trabalhadores, na comunidade do São Miguel, que é uma comunidade muito densa aqui na Regional 6, em Fortaleza, e nesta comunidade nós tínhamos ainda jovens, na época, e outros jovens, um pouco mais de juventude que a gente, que nos formaram. Faziam a formação política conosco, o saudoso Aldenor Rebouças, que era do antigo PCB, e foi uma das pessoas que eu tive a felicidade de ser formado politicamente por ele, e o seu Manuel, seu Manuel Vieira, que hoje tem 84 anos, é um grande filiado, um grande militante, um dos primeiros filiados do PT, ainda da pré-construção do PT, em 1979. Ou seja, a professora Adelaide, a professora Adelaide Gonçalves também vinha, ela é muito jovem ainda, mas que já estava lá, levando a formação, levando o olhar acadêmico para aquelas pessoas que faziam política na comunidade, que faziam política, entrando nas favelas, entrando nas comunidades mais pobres, e vivenciando o dia a dia do povo trabalhador, e, sobretudo, daquelas crianças, das mulheres, dos negros, da comunidade LGBT, que já naquele momento, naquela época, já era muito discriminada, já sofria muito, e nós, sempre com essa linha de direitos humanos, de defender a pessoa humana como um todo, a gente sempre militou nessa área, desde esse momento. Eu tenho muita gente boa para poder, se a gente for falar aqui, duas, três horas é pouco para a gente falar daqueles que vieram antes da gente. Eu sou dos que acreditam que nós só construiremos um futuro, o futuro militante, o futuro pela esquerda, se a gente reverenciar os nossos antepassados, se a gente reverenciar aqueles que vieram antes da gente, porque, sem essa formação que foram dadas por eles e por elas, nós não teríamos e não teremos condições de criar um futuro melhor para os nossos jovens. Portanto, eu tenho uma satisfação enorme de ter sido filiado ao PT, meu primeiro e único partido, desde 1989, votamos naquele metalúrgico que foi para o segundo turno, vencendo nomes conhecidíssimos na época, como a FIFA e o Domingo, como o Leonel Brizola. E o Leonel Brizola teve a grandeza de um verdadeiro trabalhista, de um verdadeiro estadista de apoiar o presidente Lula e o Leonel Brizola não viajou para poder deixar de fazer a campanha para aquele torneiro mecânico que, mais tarde, viera a se tornar o maior presidente da República do Brasil. Muito bem, maravilha. Eu acho que é extremamente importante também a gente sempre fazer esse resgate histórico. até porque, gente, uma das coisas, muitas vezes que as pessoas falam sobre a política é dessa falta de compromisso que as pessoas que fazem política e os políticos têm. Quando você vai examinar a história das pessoas e a história dos partidos, aí você pode saber quem é que realmente tem compromisso e quem é que não tem. Quem é que estava em casa, dentro da sua bolha de ar-condicionado e, de repente, muito bem guardado por uma oligarquia ou pela elite da sua cidade, do seu país, vai e se lança a disputa eleitoral. E aqui não. Aqui a gente tem gente de luta e Paulo Assunção é gente de luta. E aí, Paulo, eu sei que você participou das gestões da companheira Luiziane Lins, que fez duas gestões muito importantes para a cidade de Fortaleza e que, em muitos aspectos, humanizou consideravelmente essa cidade e trouxe benefícios importantes e necessários. Aí eu queria que você falasse sobre isso. E como você atuou tanto na área da cultura como da juventude? Vamos começar falando por juventude. Como é que foi essa experiência? Conta para a gente aqui. Pronto, Ercila. Para nós, eu que sou produtor cultural por profissão, eu tenho um ateliê, a minha esposa pinta, eu pinto alguma coisa esporadicamente, a gente trabalha com arte. Para nós, em 2004, quando nós fizemos o Comitê de Arte e Cultura na campanha da Luiziane, éramos muitas pessoas, o saudoso Ataíde, o Erivaldo Cassimiro, que hoje continua sendo produtor cultural, a Vladiza, o Pingo de Fortaleza, Sávio Leão, muita gente boa que vivenciava a cultura naquele momento, eles que estávamos naquele Comitê de Arte e Cultura. E a Luiziane nos deu um presente de participar da sua gestão. Para nós foi um grande orgulho. E quando eu vim para a gestão da Luiziane, em meados de 2005, eu vim trabalhar primeiro com cultura. Mais tarde, no ano seguinte, eu fui ser assessor também, assessor de juventude. E essa experiência com a juventude, pelo fato de a gente ser de periferia, eu nasci e me criei, passei a minha vida inteira morando em Messejana, que para quem não é daqui de Fortaleza, os nossos amigos do mundo inteiro que nos acompanham através do blog da Dilma, para você ter uma ideia, Messejana, a grande regional 6, tem em torno de 600 mil habitantes, ou seja, seria uma média cidade do Brasil se aqui não fosse um bairro, um local de Fortaleza. E pela nossa caminhada, experiência com as juventudes, já desde a época do movimento estudantil, também a gente passou a cuidar aqui na regional 6 das políticas públicas de juventude, onde eu tive a honra e a satisfação de participar desde a concepção do projeto PULCA. O projeto PULCA, que foi uma ideia brilhantíssima, maravilhosa da então prefeita Luiziane. E nós tínhamos o nosso secretário de juventude, era o Afonso. E através da liderança do Afonso e da ideia maravilhosa da prefeita Luiziane, nós construímos algumas das principais políticas voltadas para a juventude. E eu tive a felicidade, como eu disse, de trabalhar desde a concepção do projeto PULCA. O projeto PULCA veio para poder dizer para a nossa cidade que os nossos jovens e adolescentes, eles precisavam ser lembrados não só como números, mas, sobretudo, como um futuro, como um presente, com condições que nós, do PUDEPULCA, nós tínhamos naquele momento de criar condições para o filho do trabalhador, do pedreiro, da costureira, do operário, do chão de fábrica, ter a mesma condição que os filhos da classe média tinham naquele momento de projetar um contato maior com a arte, com a cultura, e também com possibilidade de futuro, porque você percebe que, historicamente, os filhos dos trabalhadores, eles são oferecidos alguns cursos para eles. Quais são? São de pedreiro, são de torneiro mecânico, o presidente Lula fez isso no Senac, são de costureiras, de auxiliar de serviços gerais. Mas esses são os cursos que, geralmente, são ofertados aos nossos jovens, pelo poder público, sobretudo, o poder público burguês, que o Estado é um Estado burguês, e nós, quando nós estamos, em algum momento, à frente de alguma gestão no Brasil, a gente quebra essa lógica. Nós, do Partido dos Trabalhadores, nós quebremos essa lógica sempre com muita firmeza. E no Cuca, lá nós tínhamos, temos ainda, porque o prefeito que veio, depois da prefeita Luiziane, não conseguiu, não teve possibilidade de tirar a continuidade daquilo. E lá no Cuca, nós temos balé, capoeira, curso de audiovisual, webdesigner, ou seja, as profissões e os meios que a classe média sempre tem o prazer de colocar os seus filhos, nós propiciamos também para os trabalhadores e as trabalhadoras colocarem seus filhos no Cuca para isso. tem natação, tem basquete, futebol, esporte. É um projeto que veio para mudar, veio para mudar. E eu tive também a felicidade de, na Regional 6, eu localizar o terreno, porque a prefeita Luiziane queria que o Cuca, da Regional 6, ficasse no local, respeitando o IDH, teria que ser um local que realmente precisasse. a densidade demográfica, a densidade demográfica também do local, seria muito importante a gente avaliar isso, e também onde passasse diversas linhas de onde para poder facilitar o acesso dos nossos jovens a esse equipamento. E eu tive a felicidade de escolher um terreno, um terreno, localizar um terreno que foi muito bom, e o melhor, foi um terreno que a prefeitura gastou zero, porque era um terreno institucional. ou seja, nós unimos as necessidades dos nossos jovens, o respeito ao dinheiro público, e um local que fizesse com que ali tivesse de fácil acesso para a nossa juventude. Portanto, o Cuca do Janguruçu, eu tenho orgulho de ter localizado o terreno, de ter participado desde a concepção desse projeto maravilhoso, e nós melhoramos a vida de muitos jovens com essa política. Maravilha! Olha, gente, para quem não conhece Fortaleza, o Cuca, ele é um grande centro cultural, tá? E aí, gente, o que é maravilhoso do Cuca, é que o Cuca, ele não é só um centro cultural que oferece e dá melhor acessibilidade, ou seja, acessibilidade torna democrático o acesso aos bens culturais. mas o Cuca também é um grande celeiro, certo? É uma grande escola, tá? E aí, é muito importante que a gente lembre o seguinte, a educação de uma criança e de um jovem, ela não se faz só na família e nem se faz só na escola. Ela se faz às 24 horas do dia daquela pessoa. Ou seja, aonde ela mora, com quem ela convive e todas as vivências que essa juventude e essa criançada vai passar pelo seu período de formação, vão ser extremamente importantes todas essas vivências justamente para acrescentar na sua formação, ou não. Então, se for uma vivência traumática, vai gerar, lógico, consequências traumáticas. Se for uma vivência elevada elevada do ponto de vista espiritual, criativo, ela também vai gerar esse tipo de impacto. E o que eu acho maravilhoso é que os Kukas começaram e produziram impactos excelentes que foram diretamente vinculados à juventude e à população daquele bairro, mas que acabaram por gerar dinâmicas na cidade inteira de Fortaleza. Nós temos hoje quantos Kukas já na época da prefeita Luisiane foram construídos outros e acho que ela saiu ainda e estava... O Kukas Tcheguevara na Barra do Ceará, o Kukas Luiz Gonzaga em Messejana, no Jango do Sul, e o Kukas também no Budubim e já tinha recursos encaminhados para fazer os demais. E, certamente, o prefeito atual, depois de oito anos deve entregar pelo menos mais um ou alguma coisa desse tipo dos que já tinham recursos assegurados desde a nossa época. Pois é. Então, quando a gente fala em investir na cultura, a gente está falando de investir no artista, na formação do artista, mas na formação do público, na acessibilidade para a população. Porque, quando a gente fala de cultura, a gente fala do trabalhador da cultura, mas a gente fala da população geral que poderá ter acesso e deve ter acesso a essa cultura. Então, o Kukas é uma iniciativa extraordinária e que foi bem sucedida, porque, às vezes, a gente tem uma ideia boa, né, Paulo? E, às vezes, a execução dela não sai legal. Bom, eu vou dizer a minha experiência. Eu sou atriz, tá? E aí, eu tive o prazer de me apresentar no Kukas Che Guevara, né? Que é na Barra do Ceará, tá? Que é um bairro histórico, porque fala-se muito do próprio surgimento da cidade de Fortaleza, que teria sido antes mesmo de onde ela é hoje registrada como marco, teria sido até anteriormente no local, tem uma discussão histórica bem legal sobre isso. Bom, lá é um histórico bairro de operários, tá? E lá também, nessa região, tem movimentos culturais muito fortes. Dessa região que tem Barra do Ceará, aí depois tem vizinho Pirambu, né? Então, tem movimentos culturais fortíssimos e de cultura tradicional popular. Os tambores da Barra, sim. Oi? Os tambores da Barra, os tambores da Barra. Maravilha! Tem, olha, tem até Zé Pinto. O Bernardo, o Bernardo Neto. Bernardo, o velho Zé Pinto, acho que morava lá também, né? Era na região do Pirambu, né? Sim. Zé Pinto, não, desculpa, Chico da Silva. Chico da Silva, não, Chico da Silva. Zé Pinto também, Zé Pinto escutou, né? É, Zé Pinto era escutou, acho que não sei se ele morava naquela região, mas é uma região muito forte culturalmente, tá? Mas, por ser periferia, ela ficou muito desassistida, tá? Existia sempre aquela cultura espontânea da população. e aí a gente vem aqui fazer esse destaque muito importante, é, a existência do CUC, eu fiz essa apresentação lá, as escolas foram levadas para lá, é, a euforia e a concentração da meninada, né? Para ter essa experiência de ver o espetáculo, um teatro muito legal, e outros espaços também excelentes, né? e realmente é uma coisa, é quando a gente vê que o acontecimento da arte, ele se faz extremamente necessário, e ele se torna cada vez mais vivo quando ele acessa as pessoas, as pessoas, independente da sua classe social, enfim, as pessoas que querem e as pessoas que precisam ter acesso a esses bens culturais, tá? E que são historicamente excluídas. E aí eu queria que você falasse sobre, assim, qual é a importância, né? Disso em relação a esse impacto, e também, no caso de, qual é a função, por exemplo, de um vereador dentro, como é que um vereador pode atuar dentro da política de democratização da arte, da cultura, e para realmente, porque não adianta só a gente ter bons projetos, a gente vai ter que ter uma efetivação, e para isso também é muito importante, a gente está chamando muita atenção aqui, que a gente faça, que a gente tenha uma, uma Câmara de Vereadores, que tenha uma parceria, né? Com o Executivo, e que tenha esse compromisso com a democracia, que tenha esse compromisso também com a juventude, com a cultura. Então, o que que você acha, avaliando a sua experiência, como é que pode ajudar um mandato de vereador numa situação como essa, dentro dessa pauta de cultura e de juventude? Companheira Sila, o vereador, o vereador, ou uma vereadora de qualquer cidade, ele tem e ela tem, por obrigação, legislar, fiscalizar, propor, mas o vereador ligado à cultura, ele tem uma responsabilidade a mais, o vereador ligado aos direitos humanos, ele tem uma responsabilidade a mais, o vereador ligado às periferias, ele tem sempre uma responsabilidade a mais. Quais são essas responsabilidades? É estar com o povo na luta cotidiana de sua cidade, é estar com os artistas na luta por melhores condições de vida e de trabalho, estar com as juventudes, quando nós fazemos a defesa e somos totalmente contra e crítico, muitas vezes, às políticas de segurança do Brasil afora, que nós sabemos quem é que são os que mais morrem nas periferias das grandes cidades e o porquê. Os que mais morrem, eles têm idade, têm cor e têm endereços. são pessoas pobres, pretas, que moram nas periferias. Nós, do Partido dos Trabalhadores, companheira, que fazemos a luta por direitos humanos, que fazemos a luta por cultura, nós sempre iremos ter uma função a mais do que a do vereador tradicional, do que já é obrigação do vereador. Nós iremos, sim, sempre estar na luta do povo da nossa cidade, nós do PT, em qualquer cidade do Brasil onde tem um petista ou uma petista, sempre vocês contarão com alguém que estarão na luta cotidiana do povo. E na cultura, especificamente, eu acho que a gente precisa, cada vez mais, fazer com que as pessoas que vivenciam, que vivem da cultura e aquelas que vivenciam a cultura estejam mais próximas. De isso, exatamente, o que nós fizemos quando a gente era assessor de cultura da Regional 6 em Messejana. Nós, que, no início da nossa conversa, companheira, eu coloquei que a gente fazia parte do Comitê de Arte e Cultura da Luiziane, que tinha diversos artistas, produtores, e a gente teve o presente de participar da gestão da prefeita Luiziane na cultura. E aqui na nossa cidade, vocês que não são aqui de Fortaleza, mas que são do Nordeste, por exemplo, que tem a Orla, nós temos uma avenida chamada Monsenhor Tabosa, que é onde fica da Monsenhor Tabosa no sentido do mar, sempre o Estado, o Estado burguês, ele olhou, incentivou, fomentou, fez formação de plateia para as pessoas que frequentam essa parte da cidade. Historicamente, da Monsenhor Tabosa para o lado da periferia, existiu essa linha imaginária que eu ousei chamar de um apartado cultural. Por que isso? Porque os produtores culturais não tinham incentivo do poder público, os moradores não tinham acesso à cultura e, a partir daí, nós tínhamos esse, que eu repito, ouso chamar de apartado. Quem vivenciava a cidade da Monsenhor Tabosa ali no entorno do Dragão do Mar, sabiam o que era cultura e tinham acesso à arte, à cultura, quase que diariamente. Quem mora na periferia não tinha. E nós fizemos uma movimentação muito ousada, uma movimentação política e muito ousada, que, na época, nós pedíamos na gestão que eu queria muito vir para a Regional 6 para tentar fazer cultura e falar sobre cultura aqui na Regional 6. E, a partir daí, a gente conseguiu vir e articular com outras pessoas dentro da gestão e nós criamos, mesmo que meio que informal, mas uma assessoria de cultura de pessoas em cada uma das regionais. E, a partir daí, nós conseguimos descentralizar a cultura de Fortaleza. E o resto da história, quem vivenciou a gestão da prefeita Luiziane sabe, porque nós tínhamos o Réveillon nas periferias. Quando nós saímos, o Réveillon voltou a se concentrar apenas na área nobre da cidade, mas também o prefeito que veio depois, ele não ousou acabar com o Réveillon, porque, quando a prefeita Luiziane criou o Réveillon e nós fortalecemos isso, Fortaleza entrou no cenário nacional, no circuito nacional de grandes eventos. E não só na Beira-Mar, mas lá na Barra do Ceará, na Messejana, no Barra do Ceará, na Messejana, no Conjunto Ceará, no Conjunto Ceará, lá no João XXIII, no João XXIII tinha... Ou seja, sempre nós tínhamos eventos de cultura descentralizados, descentralizados do Réveillon, e cultura era aniversário da cidade, era festejo de maracatu, era novembro da consciência negra, era hip-hop, era funk, era o forró, era teatro, era exposições de artista plástica, era formação de plateia, tudo isso nós fazíamos na periferia de Fortaleza. Nós tivemos a felicidade quando se tinha o festival de jazz e blues, quando o festival de jazz e blues descia da serra, nós levávamos lá para o Purior. o Purior, esse conhecido Purior de luta que tem muitos homens e mulheres trabalhadores, tem jovens que são perseguidos muitas vezes sob a mira de armas, mas lá no Purior a gente levou o festival de jazz e blues, nós levamos uma companhia de teatro de Brasília chamada Companhia de Teatro Mapati, nós levamos lá para o Purior. Por que a gente fazia isso? Porque a gente achava e acreditava e tínhamos segurança de que a cultura ela é tão magnífica, a arte e a cultura ela é tão magnífica que ela chega às vezes aonde a nossa educação acadêmica não consegue chegar por barreiras, N barreiras não consegue chegar até lá, mas a cultura quebra essa barreira e quando a cultura chega, quando a arte chega, essas pessoas se aproximam da educação e muitos deles começam a ingressar, voltar a estudar por conta da arte da cultura, ou seja, a arte e cultura é mágico na vida do nosso povo. Nós não podemos fazer o que esse governo obscurantista faz, acabou com o ministério, já trocou diversas vezes o ministro, depois transformou em secretaria, trocou os secretários e agora de dois em dois meses ele tira e muda um para poder arranjar um arrumadinho para alguém da base aliada dele. Nós não, nós fazemos cultura com firmeza, entendemos que cultura é política pública que modifica a vida do povo trabalhador e com essa linha de pensamento nossa do Partido dos Trabalhadores, companheira, é que nós iremos certamente no momento certo voltar a governar Fortaleza, no momento certo que eu espero que seja agora já, voltarmos a governar Fortaleza e teremos na Câmara de Vereadores pessoas comprometidas com a arte, com a cultura, com a nossa governadora. Essa é a luta do povo trabalhador da arte e da cultura e eu quero aproveitar e mandar um abraço a todos os que estão fazendo a campanha Gente é para brilhar e não para morrer de fome, não para morrer de fascismo, não para morrer de intolerância, gente é para brilhar e nós estamos juntos aí com Carri Costa, com a Encina, com muita gente boa que constrói a luta do povo trabalhador da cultura dia a dia. Nós não estamos na cultura em época de eleição, nós estamos na cultura todos nós, sobretudo as pessoas que a gente se refere historicamente, nós estamos no dia a dia e os artistas, os produtores sabem que nós estamos do mesmo lado sempre. Portanto, eu fico emocionado de falar primeiro com você que é uma pessoa da cultura e falar da cultura num momento como esse, onde nós sabemos que nós que vivemos de cultura, nós somos os primeiros que entramos na crise, como essa pandemia que tem matado mais de 80 mil pessoas aqui no Brasil e esse governo genocida não faz nada para mudar essa realidade. Nós da cultura somos os primeiros que entramos na crise e somos os últimos que saímos, porque é natural que as pessoas primeiro queiram manter a segurança alimentar, o conforto familiar, depois é que vão comprar uma tela, depois é que vão pagar um ingresso para assistir um teatro, depois é que vão assistir um show e nós que fazemos a cultura no dia a dia, nós sabemos que nós precisamos de mais gente e de mais política pública porque a cultura é maravilhosa para o nosso povo e a gente tem que lutar sempre por ela. Maravilha! Falando nisso, eu também fiquei empolgada aqui. Fala muito feliz e que me dá muita esperança a tua fala. Porque é uma coisa, gente, o Paulo está falando de algo que aconteceu. Ele não está falando daquela, sabe, aquela coisa que as pessoas têm muito na cabeça, ah, político, faz promessa e vai-se embora. Não! Ele está falando de um relato de uma política cultural que se efetivou na cidade de Fortaleza durante duas gestões. E aí, vamos destacar umas coisas que ele falou. Primeiro, a cultura, ela é um estímulo ao conhecimento, ao estudo de uma forma geral, ao entendimento da realidade, certo? a leitura do nosso mundo. E isso, com certeza, quando você assiste uma peça de teatro, quando você vê um filme, quando você escuta uma música, vai te dar vontade, às vezes, de aprender uma língua estrangeira, às vezes, de voltar para as carteiras escolares, para os bancos escolares, para terminar, de repente, o teu estudo que você abandonou. Uma coisa muito importante que na prefeitura da Luiziane a gente se tinha um cuidado é justamente do cruzamento das informações entre a evasão escolar, o nível de violência doméstica que chegava nas UPAs e também o crescimento da violência naquela região e da marginalidade. Ou seja, quando a criança não tem mais estímulo de ir para a escola, ela pode ser um alvo ou já é um alvo de grupos marginais, enfim. E é exatamente isso que o Paulo falou, que eu sou testemunha na minha condição de atriz. Quando eu vi, porque a gente fez o espetáculo e como sempre, aqui em uma tradição bem cearense, tem espetáculo e tem debate. E aí, todo mundo perguntava a curiosidade, a gente estava fazendo um autor russo, o Anton Tchekhov. Então, houve muita curiosidade sobre a Rússia, sobre literatura dramática, desse autor e até sobre a língua, a língua, entendeu? Isso foi muito bacana, foi muito bonito de ver essa moçada perguntando sobre várias coisas. e uma outra coisa importante que o Paulo falou, que a gente destaca aqui, é que houve também uma... Lógico, muita coisa precisava ainda dar continuidade, mas um apoio ao que existia, porque isso é uma concepção realmente de compromisso com a cultura e compromisso com o seu povo. A cultura não existe só dentro das academias, dentro das universidades, ou cultura não é um resultado de um fazer de uma elite. Cultura é resultado de um fazer de gente. E onde tem gente, você vai ter manifestações culturais. Então, as manifestações culturais da cidade de Fortaleza, elas receberam muito apoio. E aí, destacamos para as festas. Por que as festas são importantes? Porque a festa, gente, não é uma coisa depreciativa das pessoas, como muitas vezes as pessoas colocam e vem aquele discurso demagógico. Ah, como há uns anos atrás eu vi, não vou fazer carnaval na minha cidade ou nos prefeitos de interior na gestão, na eleição passada, porque vou investir na saúde. Não, isso não é por aí. Primeiro que as verbas, verba da cultura é uma coisa, verba para a saúde é outra, não dá para fazer esse tipo de migração. Segundo, que as mais importantes expressões profundas e genuínas da cultura brasileira, como da cultura de qualquer canto do mundo, de qualquer país, elas se manifestam em festas populares. As danças, as músicas, sabe? Inclusive até as expressões pictóricas, tá? E o investimento nos blocos de carnavais, porque você tem o quê? Você tem a música, você tem o grupo, tem tanta coisa que se faz, você pode fazer com a juventude, Isso é a economia criativa, né, Sila? Isso é a economia criativa. Isso, e ainda tem a economia criativa, tá? A economia criativa que, por sua vez, cria a socioeconomia criativa, porque as pessoas vão vender aquele pratinho de comida típica, vão vender um balão, vão vender, vão construir uma roupa para os festejos juninos, uma fantasia de carnaval. É isso que nós fazemos, nós que construímos a arte, a cultura no Brasil inteiro, nós movimentando milhões, nós movimentando milhões que servem para o país. E quando esse falso dilema, às vezes, que você levantou, que parte da burguesia, sobretudo, e do olhar preconceituoso de alguns que se sentem burgueses, é que quem investe na cultura, você poderia estar investindo na educação, poderia estar investindo... Não, não tem contraditório. Se você investir na cultura, você está investindo em tudo de bom. E digo mais, no nosso governo, eu fico muito à vontade para poder falar, porque no nosso governo, nós reformamos os postos de saúde, nós fizemos concursos para dentistas, gente, saúde bucana, é coisa importante para o povo. Nós investimos, nós que eu digo, o governo da prefeita Luiziane, nós investimos na educação quando nós fizemos mil novas salas de aula. Nós construímos a relação com os profissionais da educação e professores. Em oito anos, nós demos aumento de 100% de aumento real no salário dos trabalhadores. Nós tínhamos creches com alimentação de qualidade com até cinco refeições para os filhos dos trabalhadores. Gente, vocês têm noção o quanto a gente revolucionou em cuidar das pessoas na época do governo da prefeita Luiziane? Portanto, quando a gente fala... Eu me lembro da mochilinha que eu via muita garotada indo para a escola com a mochilinha cinza. Muito linda, muito bonitinha aquilo. Tudo, tudo. Era da mochila ao calçado. Todo mundo, pareciam uns menininhos, as menininhas, tudo marchando juntos. Hoje, hoje, no dia desse foi que vieram entregar a parte de mochila que não tinha sido. Nós tínhamos agenda, agenda para as crianças. quer dizer, do jeito que o filho da classe média tem uma agenda que adora escrever para fazer o seu diário, o filho do trabalhador e da trabalhadora do chão da pós, que eu também tinha no meu poder. Ave Maria, quando a gente é criança, a gente gosta de ter a mochila, começa a escrever, você quer ter a agenda e isso pertence ao exercício escolar. Eu quero dizer, dialogar com a militância, na militância de esquerda, na militância do Partido dos Trabalhadores, que nós estamos falando aqui, eu e a companheira Censila, nós estamos falando de um passado muito recente, mas que a gente faz isso no Brasil inteiro, aonde a gente está, aonde o PT está. Esse é o papel do militante que está à disposição do partido, é fazer uma política pública quando a gente está ocupando o cargo de executivo, fazer uma política voltada para o povo trabalhador, sem esquecer de nenhuma classe, porque nós cuidamos da Beira-Más, sim, mas antes a prefeita Luiziane foi cuidar lá do Pirambu, pela questão histórica, tinha pessoas que moravam lá há 50 anos e toda hora essa especulação imobiliária querendo tirar aquele povo de lá, porque achava que o povo pobre trabalhador não tinha que ter direito de morar em praia. Morar em Beira-Más, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, é um privilégio do povo rico, e nós não, nós invertemos esse valor aqui, por isso é que eu digo, as nossas gestões são gestões de inversão de valores sobre o que a burguesia queria que fosse, o que a burguesia queria que fosse, a gente vai lá e faz o contrário, mas faz o contrário para beneficiar o povo pobre, o povo trabalhador, o povo que mais precisa de cuidado. Essa é a nossa marca, essa é a marca do PT e essa deve ser a marca de qualquer um que entre na política pensando em transformar a vida das pessoas, sobretudo os que mais precisam. Maravilha! Essa é a nossa linha. Gente, para você que chegou agora, e para você que já está, que já começou a live com a gente, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de dar aquela curtida, beleza, porque a gente precisa desse apoio. A gente faz aqui, a gente faz luta e a gente faz resistência e a gente constrói esperança. Como? dialogando, ouvindo, escrevendo, chamando companheiros para conversar, tá? Por isso que a gente vai fazer essa série de entrevistas, está fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos para a Câmara de Vereadores e Vereadoras da cidade de Fortaleza, e hoje a gente tem o Paulo Assunção. Então, o blog da Dilma está cumprindo uma tarefa extremamente importante que precisa do teu apoio, tá bom? Não se esquece e se inscreve aqui no nosso blog, tá? E a gente, mais uma vez, agradece ao nosso querido Daniel Pio Bezerra, jornalista responsável, uma figura que tem um grande compromisso com a democracia, com o jornalismo, né? E vamos entender também um grande compromisso com o diálogo, com o pensamento, porque no blog da Dilma a gente conversa, a gente discute, a gente debate e a gente ouve e a gente fala, tá? Vamos lá. E aí, pessoal, vamos entender uma coisa que é muito importante. A gente está falando aqui de várias experiências maravilhosas que tiveram efeitos muito importantes, consequências que ajudaram a melhorar a qualidade de vida do povo fortalezense e, em especial, da população periférica da cidade de Fortaleza. Todas essas medidas que se efetivaram, o que eu quero dizer? Que aconteceram, que foram realidade, que foram cotidiano e algumas seguem até hoje, tá? Porque não deu tempo para desmanchar, tá certo? Da vida do povo de Fortaleza e foram construídas nas gestões da Luisiane, tá? da nossa companheira Luisiane Lins, elas, para acontecerem, elas precisam de uma grande parceria. Primeira parceria entre o eleitor, o cidadão, tá? A cidadã, a eleitora, tá? E as pessoas que estão candidatas. E essas pessoas não são só as pessoas candidatas para o cargo executivo, prefeitura, para ser o prefeito, a prefeita, mas também para os vereadores e vereadoras, tá certo? Então, se não tiver essa parceria no legislativo, botar tudo isso para que seja uma realidade concreta fica muito mais difícil, ok? Por quê? Porque o Estado precisa justamente dessa parceria, tá? Então, a gente precisa eleger uma bancada forte, uma bancada de esquerda para você que é de esquerda. E muito importante não só votar, conquistar o voto da tua família, do teu amigo, do teu vizinho, tá certo? É muito importante, porque uma bancada forte assegura uma gestão mais democrática, tá? Porque os vereadores vão justamente fazer isso que o Paulo estava descrevendo, né? estar atento para a própria execução do programa, tá? E também ser o próprio representação e ouvidos da sociedade. E aí, Paulo, eu queria que você falasse, acho que é muito importante, já pegando essa deixa da atenção que a prefeita Luiziane deu para a periferia da cidade de Fortaleza, sei que você tem uma afeição especial, você é de toda a cidade, mas você tem uma afeição especial ao bairro Messejana, tá? É o que eu sinto, tá? Eu quero até depois você pode esclarecer isso. Quatro histórias com o bairro, o que que é, esse bairro é um bairro também muito, é um dos bairros antigos da cidade de Fortaleza, tá? Tem uma cultura forte, uma juventude forte, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre você, sobre Messejana, né? E a tua atuação, é sobre isso aí. É, companheira, apesar da gente ter uma militância e uma relação na cidade inteira, nós moramos aqui, né? Nós moramos aqui, e pelo fato da gente morar aqui, de ter nascido aqui, da nossa militância, ter iniciado aqui, a gente tem, é natural que a gente tenha um carinho muito grande por essa gente, por essas pessoas, a gente tem uma relação com o nosso patrimônio histórico e afetivo, inclusive, aqui nós tínhamos o estádio Valter Lacerda, o estádio Murilão, o estádio que o Messejana, gente, surgiu na década de 30 do século passado, ou seja, daqui a 10 anos, vai fazer 100 anos que surgiu o Messejana Esporte Clube, e ele surgiu no campo de futebol, rodeado de palhas, e as pessoas, os jogadores, a comunidade foi construindo aquele estádio, e esse estádio que levou o nome mais tarde estádio Murilão, e agora, por último, alguns anos foi feito a justa homenagem ao estádio Sargento Valter Lacerda, que foi o presidente do Messejana Esporte Clube, durante muitos anos, ele deu a vida inteira prestando serviço para a comunidade em torno do Messejana e do estádio, que hoje levaria o nome Valter Lacerda, simplesmente, esse estádio foi demolido pela prefeitura, e nós denunciamos, nós denunciamos, eles demoliram para poder fazer uma areninha, areninha, nós não somos contra a areninha, porque nós acreditamos que aonde tem política pública voltada para a juventude é importante, tem toda aquela história que a gente falou, que a gente sempre fez pelas juventudes, porém, você não tem a necessidade de destruir o patrimônio histórico e afetivo dos outros, porque não é seu, porque você vem, destrói, vai embora, sobe a legativa de fazer o novo, porque isso beira, inclusive, eu não quero nem aprofundar nessa questão mais política mesmo, mas isso não é da esquerda, a esquerda não costuma fazer isso, porque você, geralmente, quando você quer destruir, você destrói o outro e cria o que você quer a partir da sua semelhança, e o estádio Valter Lacerda, para nós, que somos daqui da região, nós queríamos que fosse feita a reforma, a reurbanização, mas não precisava destruir, simplesmente foi destruído, foi derrubado todos os muros, foi derrubada a fachada do estádio só para poder transformar no Areninha, porque a Areninha é uma marca de um determinado grupo político, e nós que fazemos política, nós nunca destruímos o que os outros gestores fizeram, nós nunca destruímos o que os nossos antecessores construíram nas gestões, portanto, eu acho que a gente precisa avançar para isso, nós da política de uma forma geral, para ter mais respeito pelo patrimônio histórico e afetivo das pessoas e pelo que os outros fizeram, os outros gestores fizeram, aí é que fica o meu registro, tem muitas pessoas que lutam, aqui o professor Bené, que é filho do Sargento Balto, professor Dionísio, também, que é muito renomado aqui na região e luta pelo patrimônio afetivo da nossa região, e nós pensamos que a gente precisa preservar, preservar, nós temos a bela Lagoa de Bessejana, que infelizmente está degradada, é, nós, quando nós saímos lá, nós tínhamos o Pia lá, muito bonito, toda urbanizada e hoje, oito anos depois, faz dó, quem vivencia faz dó, e não só a Bessejana, diversos bairros da nossa cidade, sobretudo da periferia, estão muito feios e a gente precisa cuidar melhor da nossa cidade como um todo, eu acho que isso, essa questão que a gente tem que lutar, e o patrimônio público, o patrimônio histórico público, sobretudo, também, geralmente, ele é um patrimônio afetivo para a pessoa que mora, que reside, que passou a sua infância. Outro dia, eu fiz uma postagem sobre a Praça do Vaqueiro, lá no bairro Vila União, no aeroporto velho, e aí um amigo, que é tão jovem quanto eu, postou, diz, ah, Paulo, muito obrigado pela lembrança, se eu era menino, meu pai me levava para andar na Praça do Vaqueiro e realmente está degradado, ou seja, o patrimônio histórico da nossa cidade, ele tem sido colocado em terceiro, quarto, quinto plano, e nós precisamos retomar isso, porque uma cidade que não valoriza o seu patrimônio histórico e afetivo das pessoas, certamente, não terá um bom futuro, e nós lutamos para que as pessoas tenham uma cidade sempre muito boa para viver, para se relacionar com os outros, e essa é a nossa luta, é a nossa caminhada. Isso. Olha, é muito legal você falar isso, Paulo, porque me veio a seguinte lembrança, na época da gestão da Luiziane, existia o Fortaleza Bela, né? Lembra? Lembra, eu tive a oportunidade de acompanhar os trabalhos muito perto. Beleza. No último ano de gestão. Isso. E aí é muito interessante, gente, eu trabalhei no Museu Histórico do Ceará, tá? Eu trabalhava com teatro lá e tem uma coisa muito legal que faz conexão com isso, que é o seguinte, a cidade de Fortaleza, ela tem esse nome porque ela nasce a partir de uma edificação militar, um forte, uma fortaleza, tá? E os holandeses, quando vieram, então ela é fundada pelos holandeses, deram o nome a essa edificação de Schoenenborg, certo? Que é uma, é um nome holandês que o significado, embora tenha até uma discussão se era um nome de um, de um militar, né? Se fala muito também que era um nome de um general, sobrenome, o significado se chama justamente Fortaleza Bela, tá? E foi muito interessante esse resgate. tô falando isso pra gente fazer uma conexão com a questão da cultura e com isso que o Paulo acabou de falar. Somos nossos símbolos. Quem ama o Brasil ama os seus símbolos. Quem ama a cidade de Fortaleza ama os seus símbolos. Pra mim é muito estranho você ver, por exemplo, candidato elegendo como símbolo de sua campanha e como é signo de força símbolos que nem brasileiros são, que são americanos, certo? Que não dialogam em nada com a nossa cultura, nem com a nossa cultura pop, nem com a nossa cultura tradicional, popular, que muitas vezes as pessoas entendem por folclore, nem com a nossa cultura erudita, tá? Porque aqui nós temos compositores eruditos reconhecidos nacionalmente como né? Pono Seno, tá? Com nada. Então, assim, é estranho você confiar no bem querer que um político ou que um grupo político ou que um projeto político tenha o compromisso ou a leidade que esse grupo vai ter com a cidade de Fortaleza, se ele desconhece a cidade porque desconhece sua cultura, desconhece seus símbolos ou se conhece não valoriza, menospreza e o nosso símbolo é a Lagoa de Messejana. Então, é muito doloroso pra nós de Fortaleza, tá? Ver uma Lagoa de Messejana suja, tá? Ou ver a recente problema, grave problema da Sabiaguaba que a gente tá em luta e espera realmente que seja resguardado, que é uma área muito importante, não só pelo seu valor relacionado a importância para o meio ambiente, mas porque se sabe que as paisagens elas também têm peso e elas também são patrimônios culturais. Por exemplo, a cidade de Fortaleza nasce do Riacho Pajéu, porque o Riacho Pajéu, pessoal, ele, a maré enchia e o Riacho Pajéu não ficava com a sua água salobra. os portugueses fizeram uma edificação lá na Barra do Ceará, a gente estava até falando no início da importância da Barra do Ceará, histórico e tal. Os portugueses fizeram uma edificação forte de São Tiago, feitura de São Tiago, os holandeses vieram, derrubaram essa feitura porque quando o rio Ceará enchia, deixava, ou quando o mar enchia, deixava o rio Ceará com água salobra e os holandeses descobriram que se eles caminhassem um pouco iam encontrar o Riacho Pajéu e fizeram uma edificação justamente às margens do Riacho Pajéu porque a maré podia encher e não ia atingir a água do rio de forma que a água ficava acessível para todo mundo a toda hora. E isso o que é? Isso é história. E o nosso riacho? Cadê o riacho? Quer dizer, era um rio que virou riacho e a gente não vê. Então, a questão do meio ambiente é super importante, o meio ambiente como símbolo, os demais símbolos que a gente já chegou a falar no início dessa entrevista. E aí, fazendo esse comentário, eu queria também que você falasse sobre isso, sobre a questão do meio ambiente, o que você viu na experiência da gestão da Luiziane e o que você acha que, na sua condição de pré-candidata a vereador, o que você acha importante sobre essa pauta, que é uma pauta extremamente urgente na cidade de Fortaleza e no mundo. Cílio, nós, há poucos dias, nós escrevemos, inclusive, um artigo falando sobre o meio ambiente, falando sobre o meio ambiente, falando sobre o atraso que é o governo neofascista do Jair Bolsonaro quando o ministro fala de passar boiada, quando o ministro passa boiada, mas aí o artigo está em alguns jornais aqui, está nas redes sociais também. Essa história de passar boiada, essa história do desmatamento, essa história do retrocesso do ponto de vista do meio ambiente que é patrocinado pelo governo central do Brasil, infelizmente, dá gás, dá o que nós chamamos de gás a gestores ou gestoras que, nesse ímpeto de querer acabar com o que é verde, acabar com o que é vida, nós temos um movimento que vidas importam. se vidas importam e é verdade, nós estamos nesse movimento, o verde é vida, o meio ambiente é vida, as lagoas da nossa cidade que, na época do governo da Louisiana, nós descobrimos, o que é descobrir? Não é inventar lagoa, é literalmente descobrir, porque as nossas lagoas, antes do governo da Louisiana, elas eram aterradas, elas ficavam só aquele pouquinho d'água minando, ela insistindo em sobreviver. nós fazíamos isso, fizemos isso em diversas lagoas. Um exemplo belíssimo é a Lagoa da Maraponga. A Lagoa da Maraponga, vocês lembram que na época da Louisiana era um balneário, porque ela foi toda urbanizada. Enfim, e a gente está falando da cidade toda, que legal, né, Silvia? Como importante esse bate-papo sobre a cultura, sobre os nossos costumes, saberes, e entender a visão de cidade, isso é muito bom. E na época do governo da Louisiana, nós fizemos isso, nós recuperamos lagoas, a gente tinha, não tinha enchente aqui, gente, não é à toa, porque não tem enchente, não tem enchente, porque as bocas de lobos, a limpeza era feita, era feita antes da quadra chuvosa. Isso não é de graça, entende? Ah, porque não morreu ninguém na época do governo da Louisiana, foi só que, foi só que não, gente, porque antes do governo da Louisiana, na época do governo do Juracir, tinha morrido gente, e depois, no governo, no próximo governo que veio depois da gente, também, infelizmente, morreu gente no Fortaleza, região metropolitana, em decorrência, justamente, de muito lixo nos riachos, nas lagoas, e o meio ambiente, quando a gente não cuida, a natureza responde à altura, e basta ver o que nós estamos fazendo, gente. Eu, quando eu nasci, me criei nessa região da cidade, eu moro perto da Sabiaguaba, né? Porque eu moro em Messejana, eu, desde muito jovem, eu ia pedalando, gente, pedalando daqui para a Sabiaguaba, era uma maravilha. Nós iríamos para poder apreciar as dunas da Sabiaguaba, para poder tomar banho lá naquele, nós chamamos o rio da Sabiaguaba, que é aquele que é o braço do mar, né? A continuação do... Ali, a gente iria fazer aquilo ali sempre, e se a gente não cuidar, os nossos filhos e netos não terão esse mesmo direito que nós tivemos, porque a especulação imobiliária, ela é tão miserável, o capitalismo é tão imbecil de uma forma que ele só vê lucro, e o lucro que ele vê é um lucro imediato para poucos. Ele esquece da vida, ele esquece de cuidar do meio ambiente, ele esquece de a gente ter um ar de qualidade, para ter um alimento de qualidade, ele esquece disso. e nós, de esquerda, do Partido dos Trabalhadores, quando nós gerimos essa cidade, a gente cuidou do meio ambiente, nós cuidamos do meio ambiente, as lagoas eram limpas, as bocas de lobo eram limpas, a cidade era limpa, gente, e não era limpa só na alta estação e nem só na beira-mar, na aldeota, era limpa em todo canto, porque era uma política nossa, uma política de saúde, limpar a cidade, e nós fizemos isso, fizemos isso muito bem, e hoje, infelizmente, a cidade está tomada de lixo, porque por economia foi diminuída em 40% o poder de colher o lixo, de coletar o lixo daquelas caçampas por conta de economia, de economizar, e nós não, nós não, nós na época do governo da Luziana a gente priorizava o meio ambiente, priorizando a saúde do povo, priorizando o meio ambiente, você está priorizando a saúde do povo, e a gente fazia isso com muita tranquilidade, e eu tenho certeza que nós precisamos, precisamos cuidar da Sabiaguaba, nós somos solidários a toda essa luta do Gabriel, dessa meninada, jovem, que está fazendo essa luta, e nós estamos junto com ele, mesmo com um pouco mais de juventude acumulada, mas sem fugir à luta, porque esse é o papel do revolucionário e da revolucionária, é estar atento com o seu tempo, mais preocupado com o tempo vindouro para poder deixar um mundo melhor para os nossos filhos e netos, essa sempre será a missão de quem defende a vida, de quem defende o meio ambiente, sobretudo de quem defende o meio ambiente, porque quem defende o meio ambiente parece um palavrão hoje em dia nesse mundo, é como se a gente estivesse defendendo o atraso, como na verdade a gente está defendendo o futuro, e o atraso para eles é defender o futuro, defender a vida e para eles, eles invertem o valor, é como se o progresso fosse destruir, 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 isso não é progresso, gente, a gente precisa fazer uma reflexão, é muito séria em relação a isso, nós temos que preservar a vida, preservar as dunas de Sabiagua, para nós é muito importante, porque as dunas não é só aquele cartão postal bonito, as dunas têm a ver com toda a água que a gente bebe, toda a água que vem para o subsolo, água de qualidade, não é à toa que na Lagoa Redonda está a Natura Água, está a Ipioca, que são, acabei fazendo mecham para eles, enfim, que vendem água, que o Tacho Gereissat fez questão de ser o relator da privatização da água, e nós aqui do Brasil inteiro, só para fechar, nós temos dois dos maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero Tupã e o aquífero Guarani, o aquífero Guarani começa aqui no subsolo do Piauí e vai, ele vai até por baixo do rio Amazonas, por baixo do rio Amazonas, é um aquífero de água cristalina e mineral, e o aquífero Tupã, ele começa em São Paulo, por baixo de São Paulo, e vai até o sul, vai até a Argentina, gente, isso são dois dos maiores do mundo, e esses caras estão privatizando isso, estão privatizando isso, e a nossa luta é exatamente em defesa do meio ambiente, porque nós acreditamos que defender o meio ambiente é defender vida, e não só vidas do futuro, mas as nossas aqui, até agora, nós precisamos se alimentar bem, beber água de qualidade, ter direito e acesso a esgoto e água tratada, porque só assim a gente vai criar um mundo melhor, para as pessoas que mais precisam. É, foi realmente muito doloroso ver a votação dos senadores, Cid Gomes também, é terrível isso, uma coisa tão essencial que a água, ou seja, a gente precisa fazer a política para defender a vida, a nossa vida, a vida de todos os seres, porque se a natureza está doente, a gente vai adoecer também, isso é o mínimo de percepção que a gente tem a obrigação de ter, tá? Bom, a gente precisa infelizmente encerrar, Paulo, estou muito feliz, você nos presenteou, a gente conversou muito sobre essa cidade que eu amo muito, que é a minha cidade, eu nasci e me criei aqui, tá? A cidade de Fortaleza é uma cidade muito bacana, muito interessante, e nós não temos só praia, a gente tem muita cultura, certo? E a gente quer que isso cresça, se fortaleça, e seja uma cidade cada vez mais boa de se viver para nós que vivemos na cidade de Fortaleza, e boa para quem vem nos visitar, tá? Bom, teria outros temas importantes, como a questão da violência, você citou até a questão do Curió, que é um bairro que infelizmente acabou sendo um cenário de uma chacina terrível, dolorosa, absolutamente dolorosa, existe o movimento das mães do Curió, mas o tempo da gente está se esgotando, eu vou infelizmente te pedir para que você faça o fechamento, a sua fala final, para a gente encerrar esse papo maravilhoso com você. Antes, eu quero pedir para você que está nos assistindo, quem curtiu, comentou, que possa compartilhar, que possa seguir a Mídia Livre, que possa seguir o blog da Dilma, e também, como o Daniel é muito generoso, siga também as páginas do Paulo Assunção no Instagram, no Facebook, a página do Optane, as páginas da Sila, dessa companheira valorosa, e a gente fazendo isso, a gente vai fazer com que mais gente possa nos assistir, de repente, a gente pode estar plantando aqui mais uma semente, se as pessoas conheceram o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós já fizemos pela cidade, o que nós pretendemos fazer para construir uma cidade e um mundo melhor. Eu não tenho muito o que dizer a não ser agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco durante todo esse tempo, que curtiram, comentaram, que mandaram as perguntas, que interagiram conosco e que compartilharam. Portanto, muito obrigado. Eu espero que a gente, em outros momentos, volte a conversar, viu, é Sila, você é uma grande militante da arte, da cultura, que tem o nosso respeito, o nosso carinho, porque é com esse tipo de gente que nós precisamos fortalecer. É esse tipo de pessoa que eu acho que tem que ter mais espaço nas direções partidárias, nas mídias alternativas, porque se a gente ficar, porque nós sabemos, eu quero encerrar por isso, existe uma pirâmide social, existe uma pirâmide social, e nessa pirâmide social, a classe trabalhadora, a vida toda, se depender da burguesia, ela vai ficar na base da pirâmide. e nós, no Partido dos Trabalhadores, nós não queremos inverter a pirâmide simplesmente, nós não queremos que, a gente quer transformar essa pirâmide, podemos transformar num espaço onde as pessoas sejam o mais igual possível, nas oportunidades, no estudo, no acesso à cultura, no acesso à água potável, no acesso à segurança cidadã, que é isso que nós precisamos, nós precisamos de segurança miliciana, precisamos de segurança cidadã, e segurança cidadã é respeitar os nossos jovens, as nossas mulheres, as nossas crianças das periferias, porque nós sabemos que precisamos construir isso no dia a dia, e esse momento aqui é muito bom para nós, porque é um espaço maravilhoso. Muito obrigado, Asila, que tenhamos outros momentos para a gente discutir a cidade e construir cada vez mais um momento de reflexão e de fortalecimento do que nós coletivamente pensamos, porque aqui eu não estou, aqui eu não sou só no mundo, tem um monte de gente boa que está conosco, assim que, como você, tem um monte de gente boa próximo de ti, e esse é o nosso sentimento e essa é a nossa intenção, de construir um mundo mais igual, mais justo, mais fraterno e mais amplo em todos os sentidos. Forte abraço. Paulo, muito obrigada, eu me sinto muito honrada de poder recebê-lo, conheço você de longas datas, sou testemunha de você como um homem de luta, de compromisso, e assim, gente, sempre o Paulo tem essa fala, ele é empolgado, entendeu, animado, ele passa essa energia mesmo de quem está assim, achando bom estar na luta, e isso é que é fundamental, não interessa se você é dirigente, se você é militante novo, se você é que nem nós, não é Paulo? Militante rei, militante velho, o mais importante é não perder essa paixão pela luta, porque isso dá esperança, isso gera construção de um mundo melhor, da vida da gente, da vida dos outros, e é isso que a gente quer, a gente quer construir o Brasil, a gente quer construir essa cidade, e a gente quer você junto com a gente. a gente agradece mais uma vez nosso querido Daniel Pio Bezerra, obrigada Paulo, porque você é sempre, eu nunca lembro de falar para o pessoal curtir as minhas páginas, nunca lembro, eu fico tão preocupada de dar o espaço, não é, para a fala que eu esqueço, gente, eu realmente tenho Instagram, Facebook, e a gente está na luta, é um espaço também da arte, da cultura, da militância, militância de esquerda, e não se esquece de compartilhar, curtir, ah, outra coisa, bota aí, escreve aí para a gente onde você está, se você está no estado do Ceará, escreve qual é a tua cidade do estado do Ceará, se você está fora do estado do Ceará, escreve qual é o estado e também a cidade, e se você está na cidade de Fortaleza, diz qual é o teu bairro, a gente também tem gente que nos assiste até fora do Brasil, então diz de onde você está, onde você está, desculpa, diz onde você está, é muito importante para a gente, a gente depois vai lá e vai responder as mensagens, um grande beijo, um grande abraço, vamos para a luta, que a luta é que nem Maracatu, Catumacan, é guerra bonita, e a gente está nela, está certo? Valeu pessoal, valeu, obrigada Paulo, obrigada Daniel, e vamos à luta, até já, tchau, conversa com companheira, viu? Valeu, Asila, valeu Paulinho, vou fechar, um abraço, tudo de bom, tá bom, um abraço para a família, viu? Obrigada, dou mesmo, beijão, tchau, 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 Obrigado.